Descendo a rodada do final de semana, a União e Rec fizeram o duelo doméstico de Rondonópolis. E de virada, o Rec manteve sua campanha com 100% de aproveitamento. De virada, o Rec vence a União no Clássico em Rondonópolis. A Nailson abriu o placar, 1 a 0 União. O zagueiro Júnior Gaúcho deixou tudo igual, 1 a 1. Sandro fechou o placar para o time do Rec. Placar final, Rec 2, União 1.